Falando em defesa civil, a defesa civil confirmou que foi um tornado que atingiu a cidade de Itá essa semana, logo que as tempestades começaram no oeste do estado. É, ao vivo o Jovan Petri está chegando nessa edição com os detalhes. Muita destruição no interior de Itá, né, Jovan? E está chovendo em Chapecó nesse momento, pelo que a gente vê aí. Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. A todos que nos acompanham aqui nesse cenário, exatamente, começou a chover um pouco mais forte. Neste momento, aqui no município de Chapecó, também, pouco de vento sopra aqui. Isso, a chuva já desde a madrugada e choveu forte. De acordo com a defesa civil, mais de 50 milímetros já foram registrados até este momento. Aqui na cidade de Chapecó, de Unicerqueira, cidade que mais choveu até agora, nesta madrugada, mais de 100 milímetros, de acordo com a própria defesa civil. Bom, falando em defesa civil, como vocês mesmos falaram, foi confirmada ontem, ao fim da tarde, a passagem de um tornado ali no município. Esse tornado passou entre a madrugada de quarta e quinta-feira, por volta de meia-noite, onde foram registrados ventos muito fortes. E aí, como você vai ver nas imagens, eucaliptos vieram ao chão, outros foram arrancados com raiz e tudo. Ventos que passaram pela cidade de Seara, porque ontem nós estivemos no final do SC Noir, ali no município, e já se comentava que eles achavam que havia passado um tornado por ali. Mas carecia da confirmação, e essa confirmação ela chegou ontem, então, ao fim da tarde. Ventos muito fortes, essa região no interior do município de Itá foi totalmente afetada por estes ventos, e o que a gente viu foi um rastro de destruição. Ontem, então, nós estivemos nas cidades de Seara, e também Concórdia, para acompanhar um pouco este trabalho de limpeza. Muitos comércios foram atingidos pela elevação das águas dos rios, e a gente acompanha nesta matéria realizada por mim, e também o cinegrafista Roberto Bortolansi, e a gente acompanha a partir de agora. Seara acordou abaixo de muita chuva. Durante o dia, foi preciso agilizar a limpeza no centro e bairros. O frigorífico parou as atividades porque a água invadiu a empresa. Nas ruas, muita sujeira e lama. Nesta parte da SC 155, que liga o município a Itá, a água passou sobre a pista, derrubou árvores e arrancou o asfalto e a proteção da rodovia. E devido a essa dificuldade no acesso, que o outro lado também da estrada está bloqueado, que vai para Itá, e aqui para Seara, com essa dificuldade, a gente decidiu por hoje encerrar o nosso expediente. Deixamos as pessoas retornarem para suas casas com segurança. Outros bloqueios foram registrados no município e recebem atenção do corpo de bombeiros. Não só aqui em Seara, Itá, Concórdia, como nos outros pontos, a gente orienta a população que evite o deslocamento a menos que necessário. As equipes estão com muitos pontos de atendimento, de cortes de árvores, e pontos mais graves como esse, em que a gente tem, além da queda de árvores, a gente tem queda de rochas e movimentação de terra, o que exige aí um trabalho com o maquinário pesado e vai levar algum tempo até o restabelecimento das rodovias. A Prefeitura ratificou o decreto de emergência no município. As aulas foram canceladas nesta quinta-feira. Em Concórdia, mais transtornos. Este cabeleireiro conta que não é a primeira vez que a água invade o salão de beleza. Aí eu vim pra cá e comecei a empurrar, a tirar as coisas. Nisso vêm meus funcionários e nós conseguimos levantar as coisas assim e, graças a Deus, não houve perda. O setor administrativo de uma rádio da cidade foi invadido pela água. Este vídeo, gravado logo pela manhã, mostra toda a situação. Segundo o gerente, o prejuízo passa dos 30 mil reais. Nós já enfrentamos seis ou sete vezes essa situação e eu diria pra você que essa foi a vez mais rápida que o leito do rio acabou subindo e transbordando. Várias reuniões foram realizadas ao longo do dia entre a administração de Concórdia e a Defesa Civil. Enfim, um trabalho intenso que a Defesa Civil, junto também com as outras secretarias ligadas a essa questão das estradas do interior da área urbana, nós estamos trabalhando pra dar todo esse atendimento e é isso que nós temos que fazer nesse momento e esperamos voltar o mais rápido possível na nossa normalidade.